E hoje, vamos ver o que é que vai dar aqui. A torcida daquela, olha, eu quero dizer. Leonel! Espetáculo! Espetáculo, Leonel! Olha só, ele batendo bola com o Depol. Aqui, olha. Olha aqui, deixa abrir o espaço aqui. Aí, Leonel. Di Maria, Messi, tocou na bola. Depol, Messi, toca pra trás. Olha lá. Nós estamos do ladinho deles, cara. Olha o Di Maria aqui, olha. O Di Maria se estica o braço e encosta nele. Então, vamos fazer o seguinte, gente. Aqui o Romero tá do nosso lado, aqui, do lado de fora. Nós vamos subir pra fazer o jogo lá de cima, mas eu quero agradecer muito a Globo por ter me dado essa oportunidade e agradecer a FIFA. Porque só profissionais da França e da Argentina poderiam estar aqui. E eu quero agradecer demais a FIFA por ter nos dado essa oportunidade. Vamos fazer o seguinte? Luiz Roberto, meu amigo, você tá por aí? Tô aqui ligado, Galvão. Então, segura a onda que eu vou aqui, vou dar um abraço no Messi e vou subir. Tchau, tchau. Tchau, tchau.